E moradores da cidade de São Simão, a 370 quilômetros de Goiânia, passaram um susto hoje. A cidade tem uma hidrelétrica e uma sirene de emergência da usina disparou e eles ficaram sem saber o que fazer. Vamos chamar de novo o Gabriel Almeida, que vai contar essa história. Afinal de contas, Gabriel, o que era essa sirene? Era alerta de algum perigo? Na verdade não, viu, Nayara. A empresa responsável por essa hidrelétrica disse que não há nenhuma emergência na hidrelétrica de São Simão. Moradores ficaram assustados, alguns chegaram a sair correndo pelas ruas da cidade para ir para pontos maiores, mais altos, melhor dizendo, específicos conforme o treinamento. Mas nós entramos em contato com a empresa responsável e eles disseram que não há nenhuma emergência e nem houve nenhuma emergência na hidrelétrica de São Simão e que houve apenas um engano ao disparar, então, essas sirenes. E que a população pode ficar tranquila, viu? Volto com vocês.